Nós recebemos o prefeito Paulo Alexandre Barbosa para discutir as obras em andamento do Estado na cidade de Santos, na área da habitação, e também um cronograma de entregas, onde vai demandar por parte do Estado mais investimentos ainda em Santos. Além disso, o prefeito trouxe novos projetos na área da habitação, então nós temos centenas de apartamentos na cidade de Santos e estamos buscando novos terrenos para a construção de novas unidades. Então, é uma conversa para preparar todo o ano de planejamento de 2017 no tocante à questão da habitação.